Como fazer um bom traço na tatuagem? Então assim, fazer um traço não é fácil, fazer um bom traço pior ainda, não existe cereja do bolo, segredo milagroso, mas isso que eu vou te contar nesse videozinho curto que eu separei aqui pra você, com certeza vai te ajudar a ficar com um traço muito melhor dentro da tatuagem. Então dá o teu like, se inscreve aqui embaixo e bora pro vídeo! Cléover Tomaz perguntou, dúvida, quando eu tento traçar e a tinta não entrar na pele, seria o tempo do traçado? Cléover, vamos ver vários fatores, tá? Pode ser o tempo do traçado? Pode, de repente você possa estar passando rápido demais. O que eu te aconselho? Faz o teste. Se na pele artificial você consegue, na pele humana não, você vai ter que numa próxima tatuagem tentar passar um pouquinho mais devagar numa parte da tatuagem que não seja tão relevante, que chame tanta atenção, mas diminui um pouco a voltagem e vai um pouquinho mais devagar. Uma outra coisa que muito tatuador não atenta e acaba sendo um problema pra não pegar a tinta é porque a pessoa não tá espichando a pele o suficiente. Então o que que acontece? Galera, faz o treino na pele artificial e a tinta pega. Vai pra pele humana, não pega. Por quê? A pele artificial ela tá reta e prensada numa superfície reta. A pele humana, ela afunda conforme a gente coloca a agulha. Então você passa a agulha, a pele afunda e a tinta não pega. Então espicha muito bem a pele. E outra coisa, tem peles que são mais duras realmente, quando você passar a agulha ela não vai pegar tão fácil. A tinta também não vai conseguir escorrer tão fácil. Nesse caso, dilui mais um pouquinho. Uma gotinha a mais no batoque não vai deixar a tinta transparente, tá? Então testa esses três fatores, espicha a pele, coloca um pouquinho mais de diluente, diminui um pouquinho a passada, diminui talvez um pouquinho até a voltagem da sua fonte e a passada da sua mão. E eu tenho certeza que pelo menos você vai conseguir dar mais um passo aí nisso pra aplicar um pouquinho melhor e descobrir qual desses três fatores pode ser o que mais tá prejudicando o teu traço, tá? Algum deles eu tenho quase certeza que vai resolver. Então é isso, se você tava cometendo algum desses erros que eu citei nesse videozinho, eu tenho certeza que essa aula, apesar de pequena, vai te ajudar muito pra corrigir, pra melhorar e pra ter um traço ainda mais foda dentro da tatuagem, né? Mas não só o traço importa, tem muita coisa que importa nesse universo. E pra poder te contar muito mais, te dar muito mais conteúdo, eu criei o Intensivão da tatuagem. De tatuagem, na verdade. E o que é o Intensivão de tatuagem? O Intensivão é um evento online e gratuito que vai acontecer do dia 27 ao dia 31 de julho, aonde eu vou te ensinar o passo a passo pra tatuar do zero ao avançado. Então se você nunca tatuou, vai te ajudar. Se você já tatua, vai te ajudar também. E tudo o que você tem que fazer agora é ir no link que tá aqui embaixo na descrição e se inscrever pra eu poder te mandar as coordenadas desse evento. Mas como eu te falei, fica tranquilo que vai ser online e gratuito. Você vai poder assistir do conforto da sua casa. Só não deixa pra depois. Corre aqui embaixo, se inscreve, garante. E em seguida eu tô te avisando de tudo que vai acontecendo no Intensivão. Passo a passo bonitinho lá e eu te vejo no Intensivão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho